A beira e a doce eu saio, mesmo no fogo que ali não saio Alivei meu bebo, alivei meu caio Só pra te alegrar que eu dou trabalho, foi lá Venho da cidade, já venho cantando Já não já dá pão, que venho chupando Venho outro caminho, venho outro picando Chifrando os barrancos, venho já fechando E no lugar que eu peço, já fico rontão Olha aí Olha aí, sou bem triste, ele é de valor E aí, de encerquecer, cantou por favor Prova de homem, nunca tem valor De pouco o sorvete, vai criar o calor E depois de noite, vai fazer sua dor Cada vez que eu caio, caio diferente Me abro pra trás e caio pra frente Caio devagar, caio devagar Se vou depois do rio, vou derretamente Mas se eu não devia, eu caio contente Foi lá É meu garoto bom e já passeio E essa noite esse tá mesmo cheio No meu TV, porque acho feio No primeiro corte, chego em pé no meio No segundo corte, chego em pé no meio Foi lá Eu peço da pica porque gosto dela Eu peço da branca, peço da amarela Bebo nos copos, peço da cichela E devo ser perasa com cravo e cadela Desde a parte que tem uma filha na joela Foi lá E me peço da pica Eu fui no marco e a senhora eu descer Eu lá fui chegando no amanhecer Da me deram o pica pra me beber Da me deram o pica pra me beber Tava sem cerveja Eu peguei de ser o marco e fiquei mamado Eu caí no chão e fiquei deitado Aí eu fui pra casa de braço daço Ai que braço daço é tudo estordado Ai muito obrigado